Bom, eu tinha perguntado pra vocês se vocês queriam que eu continuasse trazendo os vídeos de Sonobisquedal aqui pro canal mesmo que fosse só com imagens, já que é um anime bem complicado de fazer os vídeos devido a produtora que ele pertence, e eu confesso que eu me surpreendi bastante que teve muita gente que queria que eu trouxesse os vídeos mesmo assim, então eu resolvi fazer a série de Sonobisquedal aqui no canal como várias outras que eu já trouxe por aqui. Alguns comentários inclusive foram bem fofinhos de ler, então muito obrigado a todo mundo que comentou. E esse segundo episódio foi uma continuação de fazer a roupa de cosplay da Marin, que também é mais ela falando sobre a personagem que ela quer fazer cosplay o que acabou gerando muitas cenas engraçadas, mas a que eu mais derrisada foi uma que aconteceu no final do episódio com o avô do Gojo que puta que pariu mano, aquilo foi muito bom. Mas eu vou comentar melhor sobre tudo isso no decorrer do vídeo, e caso você tenha perdido o primeiro vídeo sobre Sonobisquedal, confere esse vídeo que tá aí no card e assiste ele primeiro antes de ver esse aqui, beleza? Só que, antes de continuar, eu vejo que só 40% das pessoas que assistem meus vídeos é inscrito aqui no canal, mano. Então, caso você assista os vídeos e gosta do conteúdo, se inscreve é que eu prometo que você não vai se arrepender. E só lembrando que esse episódio lhe teve muito wait, então só por precaução não assista esse vídeo na televisão, beleza? Mas bora pro que interessa quer comentar sobre esse segundo episódio de Sonobisquedal. E ele começa exatamente onde parou o último, que é a Marin contando ali sobre a personagem que ela tá querendo fazer cosplay, que é de um jogo erótico chamado Novinha Quer Mamar? Não, pera. O nome correto do jogo seria Humilhação das Novinhas 2. E quando a Marin conta ali pra ele o nome do jogo, ele fica olhando pra ela com uma cara tipo... Mas que porra é essa? Essa garota tá me zoando? Desculpa, mas eu não conheço esse tal de novinha sendo humilhada sei lá o quê. E ela começa ali a explicar pra ele de forma bem detalhada que aquilo era um jogo que até conseguiu virar anime. E ela começou ali a falar de uma forma bem empolgada e como ele não conhecia nada sobre aquilo, a Marin acabou perguntando se ele não gostava de jogos com escravas sexuais. E cada vez que ela falava uma coisa nova, ele ficava com uma cara tipo... É sério, essa garota só pode tá me zoando, como eu não falo com ninguém, com certeza ela tá tirando uma com a minha cara. Clube da Humilhação, escravas sexuais, existe mesmo um jogo assim? Mas quando o Gojo olha pra cara da Marin, ele percebe que ela realmente tava falando sério. E a Marin explica ali que ela queria virar Shizuku-tan porque ela teve uma baita evolução no jogo. Ela saiu de uma personagem que é fria e irritante pra uma pessoa fofa e adorável, e bote adorável nisso. E o Gojo que não sabe muito sobre esse assunto, ele acaba soltando um. Mas isso não é um jogo pra garotos, e além do mais é pra maiores de idade. E a Marin ouvindo isso, meio que entra por um ouvido e sai pelo outro. E além do mais, algo que alguém gosta não deve ser classificado se é pra menina ou pra menina. E o Gojo meio que ouvindo aquilo, ele acabou se identificando, né? Já que ele gosta de fabricar bonecas mesmo tecnicamente sendo algo feito pra meninas. Ele até ficou ainda mais empolgado depois de ouvir aquelas palavras da Marin. E ele acabou até perguntando pra Marin se ela não tinha algum guia pra fazer as roupas, né? E ela dá um ali que ela tava usando. E o Gojo fica lendo tudo aquilo e viu que tava tudo bem detalhado e muito fácil de fazer o cosplay. Tava tão simples e tudo tão bem explicado que ele acabou até se perguntando. Como que ela tem algo assim tão fácil nas mãos e mesmo assim não consegue fazer? Nunca vi uma pessoa boa desse jeito, cara! E o Gojo acaba falando ali que já vai pra casa porque tava meio tarde, mas eles marcaram de tirar as medidas da Marin na segunda-feira. E já acaba cortando ali pra casa do Gojo e o avô dele acabou falando que ele vai comprar uma nova máquina de costura porque a dele tinha quebrado. E como o Gojo ia ficar sozinho em casa, então ele não precisava abrir a fábrica de bonecas. Isso pareceu até que bem conveniente, né? Porque no dia seguinte, aparece ninguém mais nada menos que a Marin na casa do Gojo. E antes que alguém se pergunte como que ela acabou descobrindo o endereço dele, basicamente ela pesquisou na internet por causa que a casa dele é uma fábrica de bonecas, né? Então acabou até que sendo bem fácil. A ansiedade é tanta pra fazer logo essa roupa de cosplay que basicamente ela não aguentou esperar até segunda-feira. E o Gojo acabou ficando bem constrangido ali na frente da Marin por causa que ela é cheia de atitudes, tá ligado? Ela dá um presente ali pro Gojo e já vai entrando na casa dele e falando Aí é Gojo, onde fica o seu quarto? Hum, eu aposto que é por aqui. Ah lá, você não dobra seu futon. Caralho, você usa os pincéis bem pequenininhos pra desenhar. Mas fica tranquilo, tá? Que eu não vou tocar em nada. A Marin realmente já entrou na casa do Gojo se sentindo bem à vontade, hein? Muito à vontade pra falar a verdade. E o Gojo tava ali sem reação já que nunca outra pessoa além do avô dele tinha entrado no quarto dele. E pra completar, era a garota mais popular da escola. Mas eu entendo o cara, porque se fosse comigo, eu com certeza teria tido um infarto também. E a Marin fala ali pro Gojo pra eles começarem logo a fazer as medidas por causa que era por isso que ela tava lá. Só que o Gojo acabou ficando todo nervoso e falando Será que tem como você pedir isso pra outra pessoa? É que pra mim tirar suas medidas, você vai ter que estar de roupa íntima. E a garota ali na base do f*** acabou tirando a roupa dela por causa que ela tá mais preparada que o Batman. A Marin já suspeitava disso, então ela acabou indo até de biquíni pra não ter problema de tirar a roupa na frente dele. E meus amigos, que bela vista tivemos nesse episódio, hein? Muito bela mesmo, pra falar a verdade. E o Gojo tava super constrangido de ver a Marin daquele jeito, sendo que ela tava super de boa. Acho que ela nem deve ver ele como um homem, não é possível ela ficar tão tranquila assim daquele jeito na frente de um cara. Mas achei interessante aqui esse clichê entre aspas ser reverso, porque geralmente é a garota que fica com vergonha ou é ambos, nunca é só o cara, tá ligado? Então essa troca de clichê meio que até que eu gostei. E o Gojo acaba pedindo ali pra Marin virar de costas pra ver se ficava mais fácil dele fazer as medidas. Mas fica constrangedor do mesmo jeito, porque olha esse popozão, mano. E ele até pergunta se ela não tem vergonha de estar daquele jeito na frente dele. E a Marin fala que tava de boa, porque ela quer se esforçar se ela quiser se tornar Shizuku Tan. E quando o Gojo ouve essas palavras, ele acaba deixando de frescura e tomando uma atitude. E começa ali a tirar as medidas da gostosa do corpo maravilhoso da Marin. E finalmente ele tava mais tranquilo, sem tanto constrangimento. E a Marin acaba até perguntando se ele não ia tirar as medidas do pé dela. E o Gojo fala que não, porque ele não sabe fazer sapatos. Mas ela queria que ele medisse, porque constantemente ela acaba sentindo que os sapatos acabam machucando o pé dela. E quem sabe, né, tirando as medidas, ela poderia escolher um sapato ideal. Porque ela tava achando que tava comprando o tamanho sempre errado. E o Gojo acaba até falando pra Marin que ele ia pegar uma cadeira pra ela sentar, né, e assim ele poder tirar as medidas do pé dela. Só que ela acaba falando mais ou menos assim. Não precisa, eu posso sentar aqui super de boa. Só que o Gojo pede pra Marin sair dali, porque ele fala que tava super sujo e que ele buscaria uma cadeira. Mas a Marin tava super foda-se, tá ligado? Eu vou ficar aqui porque não tá sujo o p*** nenhuma. Mas eu particularmente acho que ele ficou daquele jeito porque ela tava deitada no futon onde ele dorme, né? Então ele ficou com muita vergonha dela tá deitada no lugar onde ele dorme, basicamente. Pelo menos foi o que eu achei nessa parte. Mas a Marin, ela tem muita atitude, tá ligado? Ela ficou até meio brava porque deu a entender que ele tava achando que ela era meio metida e por isso tava falando aquilo. Pelo menos esse olhar dela passou essa impressão pra mim. Mas finalmente ele parou ali com a frescura e tirou as medidas dos pés também. E tem um momento nessa brincadeira de tirar medidas que ele tem que medir os peitos da Marin também. O que dá pra entender o nervosismo do Gojo, porque quem não ficaria nervoso com esse par de matérias-primas bem na sua frente? Não tem como. Mas depois de muita insistência da Marin, ele finalmente conseguiu tirar. Só que a parte que eu mais achei engraçado foi na hora de medir as coxas. Porque sem querer o Gojo tava ali meio distraído e ele acabou tocando em um lugar sensível da Marin, só que ele acabou nem percebendo. Eu achei que ele ia tomar um tapão na cara, só que ela fingiu que nada aconteceu porque basicamente ela viu que foi sem querer, sabe? Mas a garota acabou ficando que nem um pimentão após aquilo. E com isso, finalmente acaba terminando as medidas. E a Marin acaba até emprestando aqueles jogos eróticos das novinhas pra ele, pra ele entender melhor sobre a roupa de cosplay que ele tá fazendo. E pela noite, ele começou a ver e jogar aquele jogo, né? Pra entender melhor sobre a roupa que ele tava fazendo. Ele tava mó sério ali, bastante concentrado na roupa, sendo que tava rolando um jogo erótico bem na frente dele. Hum, então quer dizer que é assim na parte de trás? E o avô dele acabou chegando bem na hora e pegando ele no flagra jogando aquilo. Ele pensou até que aquilo era coisa de adolescente, ele tava bastante surpreso por ver o Gojo anotando tudo que ele tava vendo. Foi uma cena inclusive muito engraçada que pra mim foi a melhor do episódio. E meio que é assim que o episódio termina. Bom, esse episódio foi como eu falei no Twitter, que apesar dele ter se passado todo na casa do Gojo, Ou melhor dizendo, no quarto dele, mesmo assim foi muito divertido. E acho que parte da vergonha que o Gojo sente, com certeza ele vai acabar perdendo por causa dessas atitudes da Marin. Até porque em alguma hora ou outra, com certeza ele vai acabar se acostumando com o jeito dela e não vai ter mais tanta vergonha assim. Mas por enquanto, o anime tá super divertido, tá bem animado também e eu espero que continue assim e só melhore daqui pra frente, né? Enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e comenta Gojo Lerdo caso você tenha assistido o vídeo até aqui. E não esquece de ver se você tá inscrito no canal com o sino ativado, Pra não perder os próximos vídeos de Sonobis Kedow e de outros animes e mangás que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso, obrigado por assistir até aqui, te vejo no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.